O Grêmio foi outro, jogou bem melhor, jogou muito melhor do que o primeiro tempo, jogou mais que o Palmeiras no segundo tempo. Então acredito que foi dois tempos distintos. O Palmeiras nos envolveu na primeira etapa, o Grêmio melhorou muito no segundo tempo, envolvendo a equipe do Palmeiras. Mas são duas grandes equipes, não é por nada que estão na final da Copa do Brasil. Quanto aos clássicos, hoje também foi um clássico, é uma equipe que está brigando por tudo esse ano aí, está brigando inclusive pelo Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras, mas acredito que principalmente pelo segundo tempo nós merecíamos ter vencido. O Grêmio foi bem, então não tem jogo fácil. O Grêmio jogou duas partidas difíceis fora de casa, uma contra o Fortaleza que está brigando contra o rebaixamento, outro com o Palmeiras que está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lógico que a gente sempre joga para vencer, mas nem sempre é possível. Mas as contas que eu faço com o meu grupo é que nós encostamos mais um ponto no líder do Campeonato. Agora é com o São Paulo. Acho que é importante que buscamos as vitórias, nós tomamos dois pontos fora de casa e agora praticamente na quarta-feira a gente tem um jogo em casa com o Atlético, mas um confronto direto e depois o Grenal.